Olá a todos, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre desastres que envolvem hospitais e estabelecimentos assistenciais de saúde. O que eu vou falar para vocês foi retirado de um material da Organização Panamericana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, que se chama Índice de Segurança Hospitalar. Esse material ainda não existe em português, apesar de já ter sido traduzido pela Anvisa. Em inglês você pode encontrar esse material como Hospital Safety Index ou, para quem tem facilidade com espanhol, de Índice de Seguridade Hospitalária. Então o conceito de um hospital seguro contra desastre é um hospital que não só consegue continuar operando, mas ele pode ampliar sua capacidade de atenção para receber pessoas vítimas de um desastre que pode ter ocorrido fora do hospital ou dentro do hospital. Então eu escolhi um vídeo de um curto-circuito que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, no mês de janeiro de 2019. Foi um curto-circuito de grande magnitude e infelizmente eu não encontrei nenhuma notícia dizendo exatamente onde foi esse incêndio. O que eu ouvi falar que tinha sido na região da Ricardo Jaffé, no Bosque da Saúde, e uma outra informação que foi na Zona Sul de São Paulo. Mas vocês podem perceber que foi um curto-circuito de grande magnitude e por isso é importante, se você é da engenharia e trabalha em hospital, procurar entender qual é o número do seu circuito, como é que o seu hospital está inserido nos circuitos, dos vários circuitos que existem na cidade. Então, como vocês vão poder ver no vídeo, um acidente dessa magnitude pode realmente afetar um hospital. Importante lembrar que a RDC50 recomenda uma reserva de diesel para o grupo gerador de emergência, no mínimo 24 horas. Mas nesse manual de avaliação, o Hospital Safety Index ou o Índice de Segurança Hospitalar, ele recomenda que as reservas sejam de pelo menos 72 horas. Até mesmo porque uma situação de desastre de grande magnitude, dificilmente a gente vai conseguir resolver alguma coisa em menos de 72 horas. Então é isso aí, eu espero que vocês assistindo o vídeo possam tomar alguma atitude proativa no sentido de checar a segurança do seu hospital contra esse tipo de acidente que ocorre fora do hospital, mas, como vocês vão poder ver, sabendo pessoas por perto, fatalmente essas pessoas poderiam ser lesadas de alguma forma e acabar sendo levadas para algum hospital. É isso aí, obrigado pelo seu tempo e espero que vocês gostem desses vídeos que vão vir a seguir. Obrigado. Esse vídeo é bastante ilustrativo, a gente vê aí uma chama azulada, né, fumaça de aparentemente vapor metálico e logo que ele chega numa torre, na torre propriamente dita, a fumaça muda de cor, acredito que deva ser o tipo de material combustível que a gente encontra nela, mas é impressionante a quantidade de calor que é rejeitada numa situação como essa, né, calor e fumaça, né. O ruído também é bastante expressivo, a gente vê ali isolamento elétrico sendo queimado, né, o calor dissipado pela corrente elétrica aí de curto-circuito, que é uma corrente que tende para o infinito, ela rejeita muito calor e acaba derretendo a própria fiação plástica, né, a proteção, o isolamento elétrico feito de matéria plástica, a gente acaba de ver mais delas queimando. É importante imaginar o seguinte, alguns hospitais, eles compram energia elétrica já transformada e rebaixada e outros hospitais compram energia e rebaixam essa energia para a tensão de operação no seu interior. Então são dois tipos de instalação elétrica diferentes e, portanto, o pessoal treinado, né, brigada contra incêndios, bombeiro civil, eles devem estar bem preparados, não só com equipamento, instrumento de trabalho de proteção individual e também com conhecimentos, porque é um tipo de acidente muito violento e as pessoas desconhecem isso mesmo, os profissionais da saúde desconhecem. Por isso é importante que esse vídeo chegue a esse tipo de profissional que pratica dentro de hospitais para que eles estejam cientes do que pode acontecer e, assim, reagir de maneira adequada a esse tipo de risco. A gente vê nas vozes no fundo do vídeo a preocupação e o espanto das pessoas, né, porque realmente é uma situação muito perigosa. Importante observar no entorno do hospital como que é a rede elétrica, de onde vem, que tipo de poste, onde está o transformador, conhecendo essas fontes de risco, né, fica mais fácil de reagir de maneira adequada se e quando um acidente dessa natureza ocorrer. Agora a gente vê a reação das pessoas nas ruas, né, e esse poste aí também, logo, logo, o surto, né, vai chegar nesses três fios aí. E a reação das pessoas, né, e aí essa região parece já uma reunião, uma região de efeito secundário, onde o curto-circuito parece ser menor. É uma situação assustadora mesmo e é bom a gente estar preparado para esse tipo de risco. E aí, gostado do vídeo? Eu espero que sim, ele é bastante ilustrativo, né, principalmente para aqueles profissionais que não atuam nessa área e não conhecem em detalhes a magnitude de um acidente de origem elétrica. Então é importante que esse vídeo também seja compartilhado com profissionais de assistência, né, enfermeiros, médicos, gerentes de risco, para que isso possa ser tratado de maneira mais técnica, mais profissional e tornando o hospital mais seguro. Para fechar o vídeo, eu vou responder uma pergunta do Marcos Vinicius, do Rio de Janeiro, que ele coloca da seguinte situação. Boa tarde, gostaria de fazer um questionamento ou buscar uma ideia com vocês sobre eventos relacionados a incêndio no equipamento ou no entorno dele. Eu já passei por uma situação, já vi outros colegas passarem também, e no início fica uma questão relativa, se foi porque o equipamento pegou fogo ou se foi a rede, etc. No caso em que vivenciei, no meu ângulo, consegui demonstrar que não se tratava do equipamento. No entanto, já conversei com alguns engenheiros próximos, se conheciam normas relativas e não consegui confirmar, ou não sabiam ou não sabemos, ou se existe algo a ser aprimorado. Como vocês veem essa questão? Os equipamentos devem ou deveriam ter proteções ou fiações que evitassem pegar fogo? O que já passaram, ouviram ou sabem a respeito? Bom, primeiramente, existe na questão dos equipamentos eletromédicos, existe uma NBR, uma norma internacional, a série IEC 60601. Os equipamentos elétricos atualmente são muito seguros, as normas são cada vez mais rigorosas e tem trabalhos novos sendo feitos pelos grupos de trabalho da BNT e nós devemos ter alguma coisa nova em breve. No Brasil, o que manda é a 5410, a NBR 5410, e na área hospitalar foi feita uma complementar, que é a 13.534, onde você pode conhecer mais sobre como devem ser as instalações elétricas. Existem vários questionamentos sobre o sistema IT-médico, mas no Brasil ele ainda é adotado e exigido nos hospitais, muito embora no home care não se fale nada sobre isso. E há um questionamento, enfim, do benefício que o sistema desse traz com resultado em saúde. Internacionalmente, eu recomendo que você tome conhecimento da NFPA 99, já está na edição 2018 e ali é uma norma extensa focada em hospital e cobre uma variedade de instalações, que é preciso que os engenheiros clínicos aqui no Brasil mesmo tentem tomar conhecimento e se alinhar com esse tipo de prática que está acontecendo em outros países. Por relação à investigação do acidente, a questão é se foi a rede ou se foi equipamento, equipamentos seguros, normas seguras também, e o problema maior no meu ponto de vista é a questão da investigação de acidente. Quando ocorre um acidente, o cenário não pode ser destruído, os equipamentos não podem sair da sala. É importante você avaliar como é que o hospital trata esse problema. Às vezes, o hospital não gerencia energia elétrica muito bem. Isso fica evidente por várias coisas, principalmente as multas que são pagas na contratação de energia elétrica. Alguns também não têm energia elétrica de boa qualidade e também não fazem uso dela de maneira segura. Então, questões que você precisa de levantar no hospital, como é que ele gerencia isso tudo, se ele sabe qual o circuito que ele faz parte, se ele tem um canal de comunicação com a concessionária bem estabelecido. A duração da reserva de diesel, se vai atender a lei brasileira do mínimo de 24 horas ou se vai estar preparado para desastre no mínimo de 72 horas? Como é que ela trata a questão do abastecimento? Que tipo de diesel ele usa? Se o posto onde ele busca o diesel, quando acabar o dele, também tem um grupo gerador, como vocês viram no vídeo, é possível que um posto de gasolina, fazendo parte desse circuito, não tendo uma alimentação extra, você pode ficar na mão do posto sem combustível. Se ele tem ali um sistema de proteção contra descargas atmosféricas bem implantado, gerenciado, cuidado, o que mais que tem aqui? Se, por exemplo, a central do diesel está bem protegida, é de fácil acesso, protegida contra inundação, desmoronamento, se tem um plano de combate a acidente de origem elétrica, como vocês podem ver nesse vídeo, é uma situação muito perigosa. Tem hospitais que compram energia transformada, ou seja, o transformador fica na rua, e tem hospitais que a transformação é feita por ele mesmo, normalmente isso fica no subsolo. Será que a equipe está bem treinada? Será que a equipe tem equipamento para combate, para dar combate adequado? Então, tudo isso faz parte da investigação de um acidente, porque olhar o equipamento de maneira isolada, olhar só a rede, muitas vezes não revela o que realmente aconteceu e os pontos de melhoria onde a gente tem que implementar logo após a investigação de acidente. Então é isso, Marcos Vinícius, e vocês que curtem o canal Escola de Engenharia Clínica, muito obrigado pelo seu tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto